Pitada de Gastronomia, com Istvan Vessel. Istvan Vessel, eu tô com frio hoje. Você vê que eu tô num lugar meio gelado, como você pode observar. Então eu queria alguma coisa proteica. E criativa. Proteica e criativa. E pra entregar uma coisa proteica e criativa, quem? Istvan Vessel. Fala, Vessel! Olha, estamos todos com frio, só que vocês saíram de casa olhando a prisão do tempo e eu não. Saiu o clipe muito bem vestido de casaco. O nosso Lorde Eduardo Ainelli, aqui diretamente daqueles... Olha, você tá onde? Em Berlim, nesse momento? Aquilo é o Portão de Brandemburgo? É, é... Portão de Brandemburgo. É, não, é a ala gelada da minha casa. Isso aqui é um iglu. É um hotel iglu, na verdade. É uma simulação de hotel iglu na ala gelada aqui da minha casa, entendeu? Minha modesta residência. Água furtada. Bolsonaro ficou falando da casa do Flávio Bolsonaro, Vessel. O Flávio Bolsonaro mora numa mansão. Mansão é essa aqui, pô. Nós temos um governador aqui, que a gente brinca dizendo que a casa dele tem dois fundos horários. Então, mais ou menos, deve ser do jeito da sua também, né? É modesta dele perto da minha. Começar, assim, às 11 horas de um lado e a meio-dia do outro, né? Mas, olha, é muito bom ver você tão elegante. O frio faz as pessoas ficarem elegantes, né? Bom, a nossa comida proteica hoje, de comum, não tem nada. Porque é uma fraldinha marinada, só que marinada com molho de soja e café. E, obviamente, que o café vai trazer um amarguinho, que vai dar um sabor muito bom. Essa receita é feita com a fraldinha de uns 900 gramas, um quilo, mais ou menos, sem gordura. Pode ser feita no forno ou na churrasqueira. Então, ele tem duas opções de preparo. Então, começamos assim, vamos pegar uma boa frigideira grande, colocar lá um pouco de azeite, oito dentes de alho picadinhos, vamos dar uma dourada de leve no alho e vamos juntar uma cebola amarela picada também. Para ficar tudo um pouquinho já murchinho, amareladinho, a gente vai jogar dentro dessa frigideira grande uma xícara de café forte, uma xícara de molho de soja, três colheres de sopa de molho inglês, três colheres de sopa de vinho tinto, olha quanto tempero, cada um com o seu sabor, sua característica. Uma colher de chá de pimenta, dedo de moça, sem sementes, bem picadinha, e uma colher de café de orégano desidratado. E aí, depois, você coloca a sal também. Dá uma fervidinha nisso, só para poder misturar todos os sabores, e aí depois que você ferveu durante uns três, quatro minutos, ele concentrou, reduziu um pouco e misturou muito bem esses sabores todos, que são muito diferentes um do outro. Além do alho e da cebola, tem o café, a molho de soja, o molho inglês, o vinho. E aí você tira esse molho e coloca numa tigela e vai temperar a fraldinha nesse molho. E a fraldinha fica mais ou menos uma hora fora da geladeira, duas horas, metade do tempo de um lado, metade do tempo do outro, fora da geladeira. Depois que a carne pegou bem esse sabor, você vai colocar ou na churrasqueira ou no forno, forno quente, mais ou menos 200 graus, forno realmente bem quente. Uma dica é você já pegar a sua assadeira e não levar com a carne para o forno. que vai ficar frio. Mas você pega uma assadeira vazia, coloca um pouco de azeite dentro, dá uma espalhada para dar uma untada nessa assadeira e leva para o forno. Quando estiver bem quente isso, obviamente poucos minutos vai acontecer isso, você vai abrir o forno e vai colocar essa fraldinha em cima dessa assadeira untada, que já está super quente, fecha de volta no forno e vai assar mais ou menos uns 10 minutos de cada lado. Na hora de virar também, óbvio, você vai pegar e vai regar com esse molho, com essa marinhada de sabor intenso que você temperou a carne. Aí você passou de um lado, aí depois de 10 minutos você vira, você vai passar do outro, e demora mais ou menos 20 minutos para a carne ficar pronta. Forno bem quente. Se você tiver aqueles fornos elétricos, que tem um queimador por cima, melhor ainda. Líquo queimador por cima que vai dar aquele tostado na carne. Então, pouco molho, só para untar, só para regar a carne, e depois de uns 20 minutos você vai tirar a carne do forno, depois 10 mais 10, coloca na tábua, espera aí uns 3 ou 4 minutos, para ele misturar bem a suculência, aí você corta em fatias de 1 centímetro, sempre contra a fibra, isso é óbvio, sempre contra a fibra, e vai colocar em cima um pouquinho desse molho da marinada. É uma receita muito, muito saborosa, fácil de fazer, não vai sujar a cozinha, vai ser uma delícia. E olha, como a Débora não está conosco hoje, esse 1 kg de fraldinha vai dar tranquilo para nós três. Bom, tranquilo eu espero, mas se a Débora tivesse aqui, um de nós teria que ser sorteado para ficar só assistindo. Ah, mas como diz o Milton Neves, o C não joga, Vessel, então podemos ficar muito tranquilos hoje, né? É verdade, é verdade, Vessel. Armando com 1 kg de fraldinha, acho que a conta acerta. Ah, pronto, perfeito. Maravilha, grande pedida, Estevam Vessel, que volta amanhã, eu não sei em que aposento do meu palácio eu voltar, mas este prato que você fez, eu acho que mata o frio, sem dúvida nenhuma, amanhã a gente volta. Valeu, Vessel, beijão. Parabéns. Tchau, até amanhã. Tchau, Felipe. Beijo, até amanhã.